Fala meu povo do Papo Tisa de Mim, como vocês estão? Bom? Seguinte, dando sequência para a nossa super série de vídeos só com celebridades, nós estamos aqui para mais um vídeo. Vou me apresentar, vocês não devem saber quem sou eu, porque vocês nem viram nossos vídeos, brincadeira né? Eu sou o Eduardo, ETH0, estou com esses dois super jovens aqui que vão se apresentar agora, se apresente, depois você se apresente e nós toca o papo, vamos embora. Oi gente, eu sou aqui figurinha carimbada do TDC, estou aqui para falar um pouco para vocês sobre comunidade e tecnologia e eu sou o Isa, hoje eu sou o Head de Produtos Técnicos nesse banco aqui, o Will Bank, e eu vou falar aqui esses babados para vocês o que a gente faz. Will Bank, bonito nome, o Will. É, eu sou o Lisandro, ele dizem que é meu chefe, estão dizendo por aí né? É, eu cheguei recente lá e me apresentaram ele como meu chefe e estou como o TecPM lá no Will também, e primeira vez eu vejo o TDC aqui. Tem perguntas boas, TecPM e Head de Produtos Técnicos. Head de Produtos, então já vamos dar uma largada aqui, porque assim, hoje na área de tecnologia tem cargo de tudo quanto é nome, sigla para todo lado, todo mundo ficou com um nome bonito. Já dá uma largada para mim aqui, o que é Head de Produtos Técnicos? Conta para mim. Gente, é uma grande confusão né? Como você falou Edu, tem muito cargo novo, tem muita coisa nova, mas isso surge de uma necessidade da comunidade, de nós que estamos nas empresas, da eficiência. Então, muitos escutam falar ou se escutam falar sobre Product Manager né? Tipo, qual o papel da pessoa de produto, o que essa pessoa de produto faz, olhando para o cliente final. Só que com o crescimento das organizações, a gente sentiu uma necessidade de um olhar estratégico para a eficiência dos colaboradores. Caramba. Seja essa eficiência de pessoas técnicas ou de produtos técnicos para favorecer esses colaboradores né? O que eu estou querendo falar com tudo isso né? Que em algum momento a pessoa desenvolvedora, ela precisa de uma eficiência, mas um operador do CX, por exemplo, do Costume Experience, Costume Success, também precisa de alguma ferramenta interna para a eficiência. E nessa pegada, nesse paradigma, surge a área de produtos internos, olhando para produtos técnicos dentro do Wilbank. Cara, eu sou velho, né? Eu sou velho. Como é o nome disso em 98? Então, chamava, é, como é o nome disso em 98 né? O nome disso em 98 era TI Interna. Era TI Interna, que era a que supria as áreas internas de coisas que elas precisavam para ter mais eficiência no seu trabalho, só que numa função ali única e exclusivamente técnica. Tu precisa de um adaptador melhor novo? Eu te dou um adaptador melhor novo. Perfeito. Não sei se com vocês tem esse tipo de viés também voltado para a eficiência da pessoa, não só na parte técnica também, ou se tem outra área que trabalha lá? Não, assim, hoje em dia eu divido a minha estratégia de produtos técnicos em duas vertentes. Em Tech Productivity, que são a eficiência técnica das nossas pessoas engenheiras, seja de dados, seja de software, ou engenheiras de produto. E também eu defendo uma parte chamada de Supporting Business, que é todo o knowledge, todo o conhecimento que toda a organização precisa. Então, por exemplo, nessa vertente a gente cuida de alguns pontos de sistemas internos que transacionam informações dos nossos clientes. Então, em resumo, vamos supor que o Pix não deu certo, do Edu, mas como que alguém de CX tem um tempo legal de atender o Edu e saber que o Pix não deu certo? Então, isso tem um fluxo de informação entre áreas. Então, para facilitar, trazer eficiência para a resolução desse tipo de problema, que ele é atendido internamente, tem essa parte de Supporting Business. E que elas têm a mesma natureza, mas tem peculiaridades diferentes. A natureza é de eficiência para a gente entregar o melhor produto no final das contas, mas que a natureza de um é extremamente técnico de engenharia de software e de outro é de atendimento ao cliente voltado para uma perspectiva de experiência. Caraca, isso é um negócio muito doido. E aí, então tu faz isso e aí você precisa de pessoas trabalhando junto contigo num time. Isso. Não é o mago que chega lá e faz a parada acontecer. Não, eu estou sofrendo, eu estou contratando, inclusive, entendeu? Meu LinkedIn vai estar aqui, além de ter contato comigo. Vai estar aí, contrato. E aí, tu faz isso. Isso. Você é um cara que põe a máquina para girar. Como é que é? Tech PM. Tech PM. Tech PM, na minha cabeça, é um policial militar técnico. Eu sou formado em ciência da computação e estou aqui. Exatamente, formou em ciência da computação, passou no concurso da PM e está lá, entendeu? O que é isso? O que é isso? Isso, é isso mesmo. A gente tem essas duas vertentes, né? Tem a de plataforma, mas também olhando para a eficiência técnica. Tem uma necessidade que não é de hoje, em que a gente está procurando que as pessoas desenvolvedoras não tenham que escolher entre entregar rápido ou entregar qualidade. Então, os nossos produtos técnicos estão olhando para isso, assim, que a gente consiga entregar as coisas com mais eficiência, sem perder qualidade e olhando para esse processo interno para dar suporte a essas pessoas. E essa parte, vocês falam dos produtos internos, vocês desenvolvem também produtos internos para usar lá ou só usam o que já tem no mercado aí ou no open source da vida? Ou vocês trabalham e vão desenvolver? Então, embaixo, vocês têm desenvolvedor lá trabalhando, pessoas desenvolvendo mesmo? Sim, a gente hoje usa muito o estado da arte da tecnologia, até por um princípio Lean. Mas o que acontece é que a gente planta, inclusive, uma sementinha de inovação para a comunidade. E o que isso significa? Imagina que a gente usa a AWS, mas todo mundo aqui tem uma treta com a AWS, por exemplo, de trazer mais eficiência e reduzir o custo. Então, por que não nós termos um produto, uma estratégia que nasce organizacionalmente e a gente leva para a comunidade como um produto ou estratégia? Assim como a gente compra a AWS por oferecer uma facilidade de cloud, por que não também pegar um produto que muitas vezes pode ser open source para ajudar a comunidade a desenvolver com mais eficiência e menos custo? Então, eu parto muito de um princípio, eu venho muito de comunidade, então eu parto muito de um princípio que os produtos que já existem vão ser otimizados com outros produtos ainda mais. E um paralelo é como a gente escreve. Escrita é uma tecnologia, papel e caneta é uma tecnologia. Mas como que a gente escreve hoje? A gente tem formas eficientes de escrever, então a gente não deixou de se comunicar, não deixou de escrever, não deixou de usar esse artefato que é a escrita, mas a gente tem formas mais eficientes e que condizem mais com os nossos desafios. E aí, em cima disso, é onde nascem os pequenos produtinhos técnicos com essa pegada. Então, você acaba tendo um time também de dev ali, trabalhando. E a gente foca na experiência dos colaboradores, que muitas vezes são engenheiros de software. Que o nome bonito em inglês é develop experience. Mas é só um user experience mais voltado para a pessoa desenvolvedora. Só dev ali. Meu Deus, minha amiga, nasci! Vem aqui no meu podcast, e agora? É isso aí. Diga. Não, mas ia falar que isso também tem a pegada do porquê ter um PM tão dentro do técnico. Então, a gente está olhando para a Discovery, para a Delivery, tentar trazer um pouco mais do que é a ponta do usuário para dentro dos produtos. E como a gente não só apaga incêndio e também começa a ter melhor previsibilidade e previsibilidade das coisas. É, isso é interessante. Agora, a gente fala para muita gente de tudo quanto é tipo de conhecimento, fase da carreira e tudo. A pessoa quer ser um head de produtos internos. Assim, o que ela precisa saber, assim, um caminho? Um caminho, uma ideia, assim. Fico, eu quero ser isso, achei legal, quero ser essa parada, vou cuidar das paradas aqui de dentro, vou ajudar o time a dar aquele gás e tudo. O que eu preciso aprender? Nossa, isso é uma boa pergunta, tá? Eu acho que vou falar um pouquinho da minha história e como a gente constrói esse conhecimento, Edu. Mas eu comecei como pessoa desenvolvedora e eu sempre curti engenharia de software. Eu sempre curti o estado da arte da engenharia de software. E eu sempre soube que eu queria estar perto do código, mas eu também, pelo meu perfil de comunicação, de pessoa que olha para a estratégia, me encontrei em produto. E no início eu estudei muito código, qualidade de código, sistemas distribuídos. Eu fui muito nessa pegada de sistemas em alta escala. Inclusive, é uma das minhas pesquisas acadêmicas isso até hoje. Só que quando eu entrei no mundo corporativo, eu vi que um dos meus diferenciais era a minha comunicação e estratégia. E aí, aos poucos, eu migrei para a área de produto, olhando muito para a estratégia de produtos de face a face com o cliente. E nesse meio tempo veio aquele choque, assim, de tipo, meu Deus, o que eu gosto? Eu vou desenvolver ou vou fazer produto? E aí, à medida que esse questionamento vinha, vinha também a necessidade organizacional de se trazer mais eficiência e de termos ainda mais esse contexto de ferramentas internas para a produtividade. E foi nesse momento que eu encontrei o meu lugar, né? Tipo, então, agora é aqui que eu quero. E se tem algum conselho que eu possa dar para... Meu Deus, temos uma participação especial aqui atrás. Meu Deus, eu não... Aí, ó. Temos mais uma pessoa que eu estou preparando para ser meu tech PM também. E se eu tiver que dar algum conselho para as pessoas que querem seguir essa área de produtos técnicos, é que entendam do estado da arte da tecnologia. Primeiro, desmistifiquem a ciência da computação, a engenharia de software como coisa de outro mundo. Entenda o estado da arte e como a gente traz eficiência organizacional para as empresas, né? E aí eu ligo muito a eficiência organizacional, a minha motivação, com o propósito das empresas que eu trabalho, né? Tipo, não sei se todo mundo conhece o Wilbank, mas o que me faz ter um Wilbank bem performático, eficiente, é porque nós estamos olhando crédito como direito humano para pessoas da classe C, D e E no Brasil. Então, se eu potencializo essa entrega contínua, melhoro essa experiência dos nossos colaboradores, eu proporciono ainda mais as minhas tias, os meus parentes lá no interior do Rio Grande do Norte a ter acesso a esse produto de uma forma efetiva. Caraca! Uma pergunta difícil e uma resposta bonita. Sensacional! Agora eu vou platicar a mesma pergunta. Eu quero ser o tech PM. E para que lado que eu vou? Ou, não para que lado que eu vou, mas para que lado que você foi? O que que passou? E a história dele é boa, hein? Ah, então senta o asso. Tem uma coisa estranha aí no meio também, mas... Que eu não acho estranha. A cereja é do povo, é. É, eu estudei no Instituto Federal, lá no RN também, né? Estudo de Natal. E aprendi a programar lá no Ensino Médio. Depois entrei em Engenharia Elétrica. E no meio do curso Engenharia Elétrica, eu fiz uma viagem de bike no Brasil, Bolívia e Peru. Então foi um ano meio sabático, assim, para mudar um pouco a visão. Enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. E quando eu voltei, eu entrei no back-office, depois de praquear. Então passei um tempão ali, olhando perto de processo, de projeto, também no trabalho voluntário que eu faço no AONG. E comecei a entender como que eu estava me relacionando com as outras áreas. Então, essa comunicação, olhar para a estratégia, definir esses requisitos, isso acabou me levando para produto. E quando eu vi, eu já estava totalmente imerso, assim. E assim que eu migrei, já foi dentro de um time The Vox, back-office também, já como PM. Aí sim, hein? Agora, antes de eu passar para cá, eu tenho uma pergunta. A viagem de bike que você fez? É incrível! A viagem de bike. Vamos à viagem de bike. Eu tenho duas perguntas. A primeira. O grande motivador da sua viagem? Eu estava num momento, assim, na universidade, em que eu não sabia o que estava acontecendo. E era uma coisa assim, engenharia elétrica, meio do curso, muita carga. E conheci uma galera que estava passando de Natal pedalando. Ia pedalar só um mês com eles, mas aí me apaixonei pelo caminho. E fui seguindo, aí até que eu decidi voltar. Turismo pedalando mesmo? Mochilona, barraca e vamos que vamos? Isso. Eram bicicletas que tinham de bagagem, sei lá, uns 60kg. E a gente ia pedalando, às vezes parava na cidade um mês, dois meses, conhecia o pessoal lá. E foi fazendo esse ciclo aí, que foram 11 mil quilômetros, até eu voltar para Natal. Cara, eu tenho um amigo que trabalhava com o TI, também trabalha ainda, que também tentou fazer uma viagem de volta ao mundo de bicicleta. E fez um grupo, uma viagem de volta ao mundo não é uma coisa fácil, as pessoas foram desistindo no meio do caminho. Sim. Aí ele acabou subindo, acho que até perto do México, e depois voltou tudo pedalando também. Ele foi de Minas até o México pedalando, é um rolê grande. E aí, uma coisa assim, olha a pergunta filosófica agora. O que que você... Olha a pergunta filosófica. Anotem a pergunta filosófica. O que que você tira de maior ensinamento da sua viagem? Cara, eu posso olhar para alguns vieses aqui. E aí, olhando do viés de produto, a gente consegue até pensar em roadmap, interatividade, aprender no dia a dia, né? E tem isso de prever a longo prazo e a curto prazo também, o quanto que tem um nível de detalhe disso. Mas também eu faço trabalho voluntário numa ONG que trabalha com cultura. Estou há sete anos na ONG. E eu vi na prática, assim, como que as pessoas vivem, como a comunicação acontece. E como que essas coisas acontecem no Brasil e fora, sabe? E isso pra mim foi enriquecedor e eu não sou a mesma pessoa, com certeza. Com certeza, cara. Eu pergunto, estou falando isso por quê? Porque a área de TI é uma área de TI muito estressante. Sim. Fato. E eu falo por quê? Eu já tive problema. Eu tive burnout, depressão, assim... O conjunto completo. O conjunto completo. E não no LinkedIn, mas no Twitter. Olha lá, completar. E eu penso que uma viagem dessa também é um jeito de você se conhecer. Sim. Saber as coisas suas mais simples possível. E um ponto que esse amigo meu falou que é muito interessante da viagem é que a gente tem muito de falar que as pessoas são ruins, que só tem gente ruim no mundo. Você vê que tem gente boa pra caramba perdida pelo mundo aí. Ali nos interioresão, perdida. E que tem uma receptividade mais, eu vou falar mais humana, mas é extremamente. Porque nós somos humanas, não dá pra ser mais ou menos humana. Mas no que se fala hoje, mais humana, você vê que... Tem um fato mais acolhedor, né? Isso, bem mais acolhedor. Isso é uma experiência legal, cara. Eu ainda vou fazer algo parecido com isso. A minha não é de bike, é de moto. Mas então, vou chegar lá, né? Estou preparando pra isso. Agora, voltando pra cá, de novo, né? Volta pra tecnologia, sai da bicicleta. Cara, uma coisa assim, uma pergunta também um pouco filosófica. De tudo que você passou. De conhecimento, ou não na parte de conhecimento. da sua vida pessoal, seja o que for. O que você considera que foi o grande ponto importante pra sua carreira hoje? Sei que pode ter tido vários, mas não você fala assim, puta, se não fosse isso, talvez não... Caramba! Na minha primeira... Estou me arrepiando aqui, se vocês estão vendo. Mas na minha primeira experiência profissional, eu entrei numa empresa chamada ThoughtWorks. E não é Jabá, tá, gente? Procuro pro meu bem aqui hoje, mas eu entrei na ThoughtWorks. E... A famosa TW. Exatamente, a famosa TW. E quando eu entrei, eu entrei como Graduated. E eu entrei muito pretensioso, muito por ver a comunidade, como eu já tinha falado. Eu sempre estive muito envolvido com comunidade e eu vi essa empresa muito presente. E por obrigação, nós, início de carreira na TW, tínhamos que ir pra Índia, pra uma formação de consultoria, desenvolvimento ágil e qualidade de software. Então eu acho que começar a minha primeira experiência profissional em uma empresa que é referência como a TW, e começando assim, em Multicultura, foi a grande bomba que jogaram na minha cabeça, no sentido de se conhece a um nível mundial. Isso é uma experiência única, hein? E assim, nesse momento, eu comecei a trabalhar, a fazer par com pessoas na Índia, que era uma galera que eu pagava, tipo assim, nossa, incrível, eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar, assim, mas... Mas todo mundo entendeu. É, eu tava, tipo, a galera que vem de Harvard, MIT, tava do meu lado, e pasmem, assim, o Build quebrava igual, o New Point Reception acontecia igual pra todo mundo. E eu comecei a me entender quanto profissional, e eu comecei também, Edu, a entender que o meu eu profissional é o meu eu pessoal, é a minha forma de comunicar, é quem eu sou, é a minha estratégia. Que até esse momento não tinha muita referência, eu imaginava, caramba, então eu tô numa área que é pouco receptiva pra diversidade, de fato eu tô falando há 7, 8 anos atrás, gente. Pouco receptiva pra diversidade, então eu vou viver duas vidas. Quando eu cheguei na Totrix, eu cheguei nessa experiência de TWU na Índia, ela foi divisor de águas pra mim, e também teve as minhas experiências dentro da Totrix em contextos globais, né, então hoje a gente tá falando de DevOps, o Edu sabe da época que eu tava lá e o que eu já trouxe pra comunidade. E aí, nessa época, a gente tava falando sobre assuntos extremamente emergentes, e isso pra mim foi um divisor de águas, e até esse momento que eu tava lá, não tinha essa noção. Quando foi aquele período de desmame, de eu ir pra outras empresas, eu comecei a enxergar qual era o meu pensamento de criar tecnologia e de impactar a sociedade, qual que era o pensamento que se tinha no Brasil. E eu continuo, e foi a partir daí que eu continuei defendendo o que eu defendo até hoje. E esse é o meu maior ensinamento, assim, foi eu entender que existiu esse momento na minha vida da Totrix, que eu conheci todo esse contexto global de tecnologia, que eu entendi o que eu quero defender e é o que me move hoje. Então, se tem um ensinamento aqui, é que se ponham a esse tipo de experiência, que você transbordem os seus pensamentos, e que vocês, com base nisso, com base nesses aprendizados, consigam construir estratégias e direcionamentos pra carreira de vocês. Porque se não fosse isso, eu não tava aqui falando hoje como rei de produtos internos, com os meus amigos, também liderados, o Lisandro falando sobre produtos, sabe? Head de produtos internos, eu não conheci essa ainda, tá anotada aqui, ó. Eu não vou querer ser isso, porque eu não me vejo muito nisso, mas é um nome bonito. Mas vai sim, vai sim. Mas vai ser um nome bonito. Qual que é a sigla disso, pra ficar bonita? Não tem sigla, não, não. Não, chama Head de produtos, pra não ter muito frufru, entendeu? Porque no cartão deve ficar lindo, né? Exatamente. Head of technical, internal technical problems. Nossa senhora, não posso ser isso, não. Agora, aí fica melhor, né? É, sim. Fica mais sexy. Exatamente. A mesma pergunta, o que foi o seu ponto ali, que você falou, pô, é aqui, foi aqui. Acho que se experimentar é uma coisa que Isa falou, né, e tá totalmente ligada a você se conhecer, então, quando você experimenta, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você descobre coisas novas e coisas que você nunca se imaginou fazendo, então, eu diria que o que me levou e me segurou em produto é a gente conseguir ter visibilidade e tangibilizar o impacto que você tem na vida das pessoas e o quanto que isso muda a vida das pessoas. E aí, falando do desafio do You hoje, né? Que a gente tem um segmento específico ali, então você levar crédito pra pessoas de CD e E é uma coisa muito importante. você ver o impacto disso no dia a dia, me dá muito gás, sabe? É uma recompensa muito boa. É isso aí que vocês falaram aí, é uma coisa que eu trabalhei muitos anos no governo federal, numa parte do governo, que eu não posso usar a frase que a gente usava lá, mas uma população que tem uma parte da dificuldade muito grande de sobreviver. que são as pessoas que dependem da previdência social pra sobreviver. Não tô falando de viver, é só de sobreviver. E também foi uma coisa que me fez ver também que a tecnologia pode ir além de um simples baita código lindo, mas é algo que realmente muda pessoas, porque uma vez eu fiz um trabalho no interior do Mato Grosso, a gente tava fazendo uma centralização de autenticação, um negócio muito doido lá, e precisava usar um lugar que tivesse uma internet muito ruim, um cenário péssimo, e lá parecia ser mais próximo com esse cenário, porque a gente tinha cenários piores, mais ao norte ali, parte de dentro de barco, essas coisas, mas o custo era muito grande pra ir testar, então a gente foi num lugar mais fácil de testar. E aí eu gosto muito de conversar, né? A gente não gosta. Tô lá esperando as coisas acontecer, eu fui conversar com as pessoas que estavam lá aguardando atendimento. Não é a minha função, mas eu gosto de conversar, ainda mais no interiorzão, o pessoal é legal de conversar, gosta de tratar uma ideia. E eu fui conversar com um senhorzinho lá, eu perguntei pra ele, falei assim, olha, me diz aí, qual que é a maior dificuldade que você tem hoje com a previdência, as coisas assim, não é meu papel, mas eu queria saber, né? Aí ele falou assim, olha meu filho, o negócio é o seguinte, eu fico puto da vida, porque eu levo 30 dias pra conseguir, às vezes, juntar os 3, 4 reais do meu ônibus pra vir pra cá, e chega aqui, o sistema tá fora do ar. A hora que ele falou isso, eu falo, não é que ele ia ser assim, o super humilde, o super puritano do mundo, eu falei, cara, ele leva 30 dias, às vezes pra juntar 3, 4 reais, eu vou almoçar com o meu diretor e fica um salário mínimo e meio no almoço. Não é que eu me sinto mal almoçando um salário mínimo e meio, mas é uma discrepância, e eu que gasto um salário mínimo e meio na época no almoço, mantém uma infraestrutura que tem 300 e tantos milhões de reais de orçamento, pra esse cara que juntou 3 reais e não conseguiu ser atendido, isso tá muito errado, né? E você sabia que tudo isso que você está fazendo é uma disciplina de produto e se chama discovery com empatia do cliente? Pô, era o head de produto. Desde que você nasceu, Edu. Sempre soube disso, sempre soube disso, só não tinha escrito lá no papel. Exato. E isso foi pesado, cara, porque eu voltei, eu voltei fulo da vida pra Brasília. Eu voltei fulo, eu falei, não pode cair mal um sistema dessa parada. Porra, a gente ganha um dinheirão, é 300 milhões de orçamento, é 3 data centers, é tudo isso, tudo lindo, pro cara que precisa chegar e tá fora do ar, né? É. Ah, não dá, aí minha chavinha deu uma mudada bem grande, assim, da tecnologia sendo usada pra resolver realmente problemas reais. Não que antes a gente já não resolvesse, né? Mas aí você vê um problema que tá fora da nossa bolha, a gente não tá vendo isso. Eu sempre falo com o Lisandro, assim, né? Nós somos, antes de trabalharmos juntos, nós já éramos amigos. E eu acho que a ciência da computação, ela tá no estado da arte. Tá pra ver a melhor estratégia matemática e física pra fazer esses equipamentos que estão aqui ao redor da gente. E a engenharia de software, ela tá num propósito social. Ela tá pra eu fornecer a melhor tecnologia pra atender a necessidade que a gente tem. E pra mim, com a minha filosofia de vida, se eu não conseguir intervir nesse contexto sócio-econômico e de oportunidades e de equidade, eu não vou estar sendo eu. Então, eu acho que a engenharia de software é a grande mola propulsora quando a gente olha o conhecimento de base e a estratégia pra potencializar a sociedade. Então, isso faz com que a gente aproxime muito mais a nossa área de exatas e ciências da computação a outras áreas humanísticas, pra que a gente entenda as pessoas e consiga fornecer tecnologia efetiva pra nossa sociedade e desenvolvimento social também. Então, isso é o grande, acho que é o grande valor que tá na parada. Não é só fazer um baita de um tablet, um baita de um microfone que é chique, que é funcional, não sei o que. Tem que ter essa parte aí. Agora, pra gente caminhar pro nosso fim, antes eu falava as últimas palavras, mas parece que vai morrer, não é isso que eu quero falar mais. Mas assim, agora é o momento, vai ter um pacadão, deixa um recado pra galera, faz um jabá se quiser fazer, aquele, estamos contratando, né? Estamos contratando padrão, quer dizer, já fez uma incluída aqui. Nada, do nada, é um boné do meu bem. Sim, né? Mas fala uma palavra aí que você acha que vai ser útil pra galera e deixa aí o momento jabá e solta o coração. Gente, as pessoas escutaram um pouco da minha história, entenderam um pouco quem eu sou, então venham pra tecnologia, desmistifique muito a tecnologia como algo impossível e algo difícil e vamos entender como algo gostoso e que impacta, de fato, a sociedade muito com as minhas palavras, a do Edu e a do Lisandro aqui nesse fórum de agora. E qualquer coisa, qualquer dúvida, me procura e vamos desmistificar isso, vamos tornar a nossa área muito mais diversa e muito mais inclusiva com produtos com propósito. Manda ver! Você também tem o seu momento de abrir o coração aí. Acho que a minha principal mensagem é experimentar. Eu já passei em várias coisas, eu tenho esse conhecimento mais técnico, já curso Direito também e tem isso da ONG, né? Então se experimenta, conhece mais coisas, entende o impacto que você tem na vida das pessoas, entende o quanto você consegue contribuir e isso pra mim dá um propósito, né? Tipo, tem que fazer sentido. Então procura algo que faz sentido pra você, não faz só por fazer e acho que nesse caminho você consegue encontrar o que você gosta, o que você vai conseguir e muda também, acho que isso não é um problema, então você tá tentando migrar, né? Eu migrei aí de área e foi algo que a comunidade de tecnologia e produto, ela super apoia, então não é só Isa, eu também, se quiser, pode procurar. Vocês vão entender, assim, como a galera tá sempre ali do lado pra ajudar, pra dizer até não, não é esse caminho aqui e se experimentem, acho que é a mensagem principal. É, isso aí, meu povo, o negócio é o seguinte, já deixa um like, se inscreve, manda um comentário aqui, ó, vou botar os contatos tudo aqui, vai tá na descrição o contato. Se aplica na vaga do Yubank. Se aplica na vaga do Yubank aqui, ó, aplica aí, fala que veio daqui, vai lá, vai lá com carinho, que já tá estudando, tá valendo. Clica aqui, vamos lá, é isso, se inscreve, tchau, valeu, é nóis. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!